Bom dia pessoal, canal Natureza em Casa, você que está chegando aqui, deixa um like e se inscreve. Hoje eu estou mostrando aqui, Pé de Romano, você conhece essa fruta, você conhece os benefícios, ela aqui é muito medicinal, acredito que é uma fruta que em todo o Brasil pode ser cultivada, planta de clima tropical. E aqui no Nordeste, tem muito, aqui a gente vê uma porque não está no período, mas quando está no período fica super carregado. E aqui eu tenho um, outro pé novo aqui, que já está para fazer a poda, depois eu vou podar, fazer um vídeo e postar aqui no canal também. Tá legal? Então deixa um like aí e comenta. Tá legal? Forte abraço!